Olá, nós estamos trancados no estúdio em uma ideia privada com os amigos Opa, te liga a câmera Não faça vídeo, te liga a câmera Não faça isso, bebê, te liga Você é trancado no estúdio, vai, bebê No estudo fumando o meu vídeo Enquanto o aquário marral Batem a ponta e a multa não liga Toda chila, vamos, bro Hoje é caso desarrumar Esses bichas vão nos matar Olhos tudo vem sem via Essa trena tá nos cuidar Trancamos o estúdio com os niggas Ambiente e o topo aumentamos o som Meu 3D já tá com uma hoe Olho, niggas, pensa, tá no bifa Charuto cubano, nós tamo em dia Assim ligado, não dá clima Oi, desgarrafa de lado Hoje o motilho é privado A beat ficou pianista Outra ficou guitarrista E a minha ficou produtor Me desce, bebê, vai no aquário Oi, você é teu produtor Oi, você é teu produtor Só deixa o clima rolar Eu sou boa também em gravar Ela fala com aquele olhar Não estou difumando o meu vídeo É dentro do aquário maior Batem a porta e a mota não liga Toa de lado, vamos, bro Hoje é caso desarrumar Essas beats vão nos matar Olhos tudo vem sem via Essa trena tá nos cuidar Calivre acendo o charuto E a dama só gostam de ueda E não querem riscar Olhalá Olho o mod R e não quero fumar No data malai que só quero colar E o nigga que não fuma Só quero tirar O mano entrou na chuva Não quer se molhar Huawei Hoje é caso desarrumar Essas beats vão nos matar Olhos tudo vem sem via Essa trena tá nos cuidar Yeah Yeah E a dama só gostam de ueda 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 E a dama só gostam de ueda